Música Papaiito é o mocinho da minha terra Bebe vinho no seu cantinho com seus amigos Quando beber vinho Vira malandrinho Vira malandrinho Quando beber vinho Akeli mufana Pare si teiasu Akeli mufana E muntumaladu Papaiito Oni latana ni gule 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 Papaiito Mbelo hima Mbakao mpana Ta hiyo zamana Wawe hekiana Hayo tansuta Roma Resee montumal 25 Mbakao di bambu Mbakao di bambu E mbakao di bambu Montumalадно Tanumalada Minha Okaii Nikhao di bambu Una ты Manhattan Datana Rosıyor Tapaiito Bat bate国 Y konsumaladu Batabula Met片 Mor incrível Papai tu, o nilatana nikule Papai tu, o nilatana nikule Masikundela o moli ya Papai tu, kumbela Onilatana nikule Papai tu, o nilatana nikule Papai tu, molina janani gule Papai tu, molina janani gule Papai Du